E aí galera beleza Bartola na área com mais um vídeo mais o gameplay hoje 15 de novembro de 2019 lançamento mundial de um jogo muito esperado hype sempre nas alturas na mais de quando se trata de um Star Wars né então esse jogo que foi divulgado na E3 de 2019 não tem muito tempo divulgado né que jogos que são lançados por tema de uma divulgação só dois três anos atrás a gente fica esperando não pouco tempo porém é Star Wars e por que se demonstrou o hype é elevadíssimo é óbvio né aqui é a versão de PC eu vou vir aqui aqui nessa parte de gráficos está né foco de movimento ativado eu gosto de foco de movimento da que às vezes pode pesar em hardware um pouco mais fracos então desative-se ficar pesado é apenas um algo estético nada demais mas creio que deve ficar bonito um jogo como esse que tem essa imersão cinematográfica falando de imersão cinematográfica tem a parte de granulação de filme aqui não sei bem o que seria mas eu deixei ativado para ver como é que fica né a B-reação cromática também tá ativado qualquer coisa a gente ativa se ficar pouco pesado eu não deixei os FPS ligados na tela não deixarei em outros vídeos para a gente testar aí desempenho mas como é o primeiro vídeo eu quero que fique nada nada interferindo eu pensei até de botar facecam para mim aparecer aqui no vídeo foi na 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 deixa o jogo relar que nem um cinema afinal é uma imagem de cinema é um jogo cinematográfico o brilho padrão então desta vez não vou também nada aqui na parte de vídeo tela cheia tá né óbvio resolução aqui tá 2560 por 1080 é ultra-wide mais uma vez mais um esquema aqui para ficar com tela de cinema né ultra-wide e e assim que eu gravo meus vídeos normalmente aqui jogo que é o padrão do meu pc o fps máximo eu botei aqui com 144 que é a taxa de hertz do meu monitor então você pode baixar aqui para 60 e 20 60 90 60 45 30 dependendo do seu desempenho e de seu monitor ou TV será ver sim que aqui você pode ativar ou desativar né eu não sei se vai ficar sobrando saindo aos 300 400 fps aí se ficar dando algum tipo de quebra aí eu ativo ver sim que caso contrário se manter abaixo ou até 144 não vai ter quebra eu deixo aí nessa média aí né de vc a desativado escala de resolução dinâmica deixei desativado não sei nem que que é isso na verdade né deve deixar a dinâmica de escalação da resolução né é automática né então mudaria de repente algo aqui nessa parte daqui não me interessa deixa o padrão mesmo que é o do meu monitor aqui a qualidade gráfica você pode escolher também diminuir né é alto baixo médio enfim eu botei em épico se desativar assim que não botei já veio assim né então jogo alto alto a creio eu que vou ou reconheceu reconheceu o meu hardware ao ponto de achar em épico então espero que não tenha que baixar nada aqui que são as qualidades gráficas da do jogo aqui tem tudo tem antiálise e tem sombra né as texturas o visual todo que não tem muitas configurações para a gente mexer né de jogos que tem muitas que não vi tantas né então é ao mesmo tempo é bom ao mesmo tempo é um pouco preocupante porque quanto menos menos chances que você tem de adequar ao seu desempenho do seu hardware né mas se tem várias a gente consegue tirar e colocar e mexer mas beleza foi mais delongas o áudio vou deixar como tá a só uma coisa ver como é que tá aqui os diálogos em com jogabilidade legendas um pouco tá em ptbr eu não vou deixar a legenda ativada é coisa se vocês quiserem eu posso ativar tá não sei se vou fazer uma série também não não sei mas a galera quiser já vou deixando as dicas para os próximos vídeos não tem que repetir tudo de novo beleza vamos iniciar é uma nova jornada e enquanto isso a gente vai jogando depois eu vou meio do jogo da partida vou comentando um pouco aí sobre a minha experiência nesta franquia de star wars né que começou no super nintendo vamos lá modo história jogadores que querem se concentrar na história e deseja um desafio mínimo cavaleiro jedi jogadores que não acostumam não está acostumado com o jogo de combate deixa um desafio mais aceitável podem ser atraso a qualquer momento no menu do jogo ali velho janela de aparo de recebimento e ataque inimigo então aqui já me mestre jedi já me agrada um pouco mais que está equilibrado e grande mestre jedi jogadores que desejam uma experiência de combate intensa e exigente pode ser alterado também eu vou começar com isso aqui que parece ser o mestre jedi né que parece ser uma coisa mais mais tranquila assim não mais tranquila menos tranquila que essas primeiras porém mais equilibrada né aqui já é um negócio como que seria tipo eis very easy super fácil e easy fácil médium e hard é o que parece ser não sei se é mas vamos brincar aqui nesse mestre jedi então se conspirar tu vai que o retorno de jedi é vambora e aí loading e rapaz eu tô ansioso mano tô aqui tremendo minhas pernas movimento tô ansioso faz tempo que eu fico tão ansioso com o jogo e não é daqueles que eu esperava muito porque não tem muito tempo aí de divulgação mas é um jogo que promete muito tá em widescreen a cutscene isso eu posso até mexer depois quem sabe via código fonte mas por enquanto tá em widescreen o padrão dos consoles novos né o xbox 3 o ano depois eles vão os consoles da geração nova já deve vir o trabalho de padrão isso aqui deve ficar direto do pc também vamos lá eu não quero atrapalhar o seu ritmo kaw mas o chefe quer falar com você isso pode ser bom pra gente ele tá aqui chefe um erro foi detectado na linha 10a os engates tramparam preciso que dois operários subam e prendam os cabos não é um procedimento fácil a guilda vai dobrar o pagamento deste turno vamos lá kaw uma grana extra não faz mal a ninguém né já abriu ultra wide logo atrás de você já tô controlando a lógico direito aqui do controle eu faço a rotação total aqui da câmera no controle do controle esquerdo eu ando pra frente pra trás dos lados no a aqui do controle da xbox one eu pulo triângulo por enquanto não faz nada b é esquiva tá o jogo é meio que um ranking slash mas não é um ranking dash clássico já tem que ver que os gráficos são de tirar o queixo isso já a gente viu nos trailers e não tem downgrade eu acho que não vai ter sabe porque a gente tava com medo de pegar na pré-venda por causa de downgrade jogo da EA galera dificilmente tem downgrade galera jogo da EA E aí tirando alguns aí tirando alguns aí como que teve aí tempo atrás aquele de robôs até esse nome mas teve mas eu vejo que dificilmente tem e por exemplo os quatro fontes da vida aí são fantásticos né não tem nunca tem vida boa já foi indício vou mandar esse rapaz que é o protagonista aí né do jogo tá tudo dublado bem da hora né se eu segurar pra frente o analógico esquerdo né ele é uma corridinha eu não sei onde tem que ir bem talvez tem que pular aqui isso você pula e ele é segura com ar né e eu estava esperando muito esse jogo porque não esse jogo em cima de um jogo de star wars em terceira pessoa com uma história própria com uma identidade só gosto muito do battlefront mas o battlefront em primeira é mais golpe mais online e eu gostava muito e eu gostava muito de star wars superintendas depois eu veio do star wars aqui não tem 64 sem ser o esquadrão aquele que era de de nave o clássico mesmo olha é muito legal e não morreu eu já morri na plana no tutorial batalha a verdade é muito boa em que precisa demais vamos lá vamos seguir lá e aí depois veio aqui em cima não acho que essas ferramentas vão chegar até o fim do turno depois de conseguir você fala isso toda vez tem que subir olha como a chuva pega nele ali ó fica todo molhado ali o cabelo a roupa bem legal velho tá maluco pátio de desmanche uma nave separatista não vejo maluco e rouca ano é vai dar uma grana desmanchar ela vamo controle aqui vibrando bastante né tem uma interação também legal com o que vem acontecendo e tu vê que o visual não vai deixar de olha só que legal velho vamo continuar então eu to falando pra vocês né que depois veio o star wars underlash que foram dois star wars a um teve o um e o dois você jogava com o jedi a história muito boa e o star wars underlash que jogou o um e o dois eram sensacionais jogava com o jedi e história muito boa e o star wars underlash que jogou o um e o dois muito boa que não jogou jog eu quero que eu vou ter que descer por ali né com certeza é por aqui vambora olha o cabelo se movimentando velho sai dessa barca agora mesmo você não é um lixo autorizado lixo mas não lixo autorizado gráfico do cabelo velho muito animal umas coisas que bem pesa né nos jogos é o cabelo e a roupa então galera os dois star wars foram muito bons depois disso não vieram mais até isso aqui até isso aqui com o o o o o o o o só tô passando aqui vai dar uma de Tomb Raider pelo que parece pule e pressione LT para escalar beleza, não precisa ficar segurando só pra dar uma vez que ele vai pegar dar uma de Lala Croft depressa, estamos perto de terminar antes do prazo tô quase sentindo o gosto dos créditos essa noite vai ser daquelas confesso que eu vi pouquíssimo sobre o jogo game play, quase nenhum que eu vi foi realmente todos os trailers oficiais da EA pra não ter nenhum tipo de influência no primeiro game play a ideia é essa olha que imagem mano lindo demais aqui pelo pato por aqui tô usando meu instinto cara porque honestamente parecem ratos de sucata sinistro só tô passando pessoal não precisam sair pra dar oi dessa vez nota-se que é um jogo de nova geração ele não tem ray tracing não trabalha com DLSS solte com B entretanto não é necessário ter essas tecnologias pra que seja um jogo de nova geração e quando de nova geração eu falo de geração acima do que a gente tá hoje não sei como se comportará esse jogo e como ficará nos consoles da Xbox One e 214 porque como você chegou aqui como você chegou aqui meu irmão o cara é Jedi não tem como dizer que não cara velho ele esperteu ele lá quase no caso lá no abismo demorei muito beleza dá vontade de parar e ficar vendo toda hora acho que tem que subir sou eu que tô subindo não é uma cutscene não sou eu é cena de jogo mesmo ela ficou violento hein olha isso galera eu já percebo que a jogabilidade é muito boa é muito madura apesar de ser o primeiro jogo dessa franquia aqui dessa série pra dizer né eu acho que eu não vou ter problema pelo contrário eu vou me surpreender bastante só tô um pouco curioso pra ver como é que ficou o sistema de combate usa o acionador manual aí embaixo acionador manual como seria esse acionador manual lsrs pra puxar ah tá pronto sua vez peraí peraí beleza o engate está preso opa você tá bem ainda aqui você me deu um susto cara pronto peraí eu cuido desse pelo que eu vi nos trailers além de ter essa jogabilidade diversificada tem alguns tipos de puzzles dá uma olhada nisso é um caça-gedi que maravilha isso dá um mês de pagamento tipo essa pilha tá aqui faz uns quatro anos né cinco quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando esses jedi que tragédia é eu sempre disse que nem todos eram traidores é talvez acho que é nosso dia de sorte enquanto ele tremendo aqui o império vai conseguir materiais muito rosto a gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas mas que mancada todos colocando a vida em jogo pelos chefes e olha que o pagamento era bem melhor durante a república aí toma cuidado com o que fala escuta uma descoberta dessas pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha e quem diz que quero sair daqui qual é legal você é bem jovem você não quer acabar que nem eu algum dia você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino se você diz anda vai vamos descer você não está nem aí próximo o que faz calma cuidado calma 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 falha em dois falha em dois você é louco filho você está bem calma eu não consigo subir aguenta aí eu vou cair não não solta eu não consigo segurar não que isso mano ele usou a força velho vou tirar a gente daqui se segura cuidado calma cuidado caraca mano essa coisa mal consegue voar espera aí prof você está bem estou tá 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 a gente a gente tem que ir vem o que aconteceu o que foi aquilo lá aquilo foi você espera aí aquilo era a força só esquece o que você viu tem que conviar em mim eu vi as histórias eu ouvi bem tem recompensas por pessoas que nem você eu sei tá tudo bem a gente tem que ter cuidado caraca mano eu apertei o rd rapidinho na hora quase que ele caiu lá embaixo falei caraca ele segurou o maluco ele usou a força ali né ele é um jedi obviamente né olha esse gráfico mano isso é cutscene hein é mesmo o gráfico do jogo do pc né não sei se no console tem esse gráfico dificilmente vai ter olha as texturas e aí como é que você está bem e você sim calma trabalhamos juntos tem um tempinho eu nunca tive fazer nada parecido com aquilo a gente já passou por cada uma mais juntos olha eu sei o quanto se arriscou por mim eu não não sei como retribuir isso não foi nada relaxa não se preocupa comigo mas esse lugar não é seguro talvez devesse tipo desaparecer eu só preciso voltar pra casa pegar minha mochila o Teber está me devendo uma eu soube que ele estava em Arxadá é não vai me ver por um tempo próximo tá tá ok 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 como Vamos lá. Vamos lá galera, vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos apertar aqui. O R para abrir é diferente. A gente está acostumado a apertar o A, mas como ele pula, é pressionar o R, né? O famoso R3. Parece que o jogo não economiza em nenhum tipo de detalhe visual. Epa, está sonhando, né? Não é possível. Onde você vai? Não posso correr. Só andar. A única interação aqui é andar. Ou abrir as portas. Não está abrindo. Eu posso voltar se eu quiser. Opa! Eita, mano. Opa! Eita, mano. Mais uma vez eu vou interagir. Aprendiz, preste atenção e ouça. Mestre. Confie apenas na força. O trem parou. Aconteceu alguma coisa. Mestre. Todo mundo de pé. Identificação em mão. Saiam e formem fila. Deve ser outra inspeção de contrapato. São os troopers. Não. Apertei aqui o botão. Start no controle do Xbox One. E me vem para uma dessa aqui. Eu vou mexer rapidamente aqui em uma coisa. Eu estou meio que cabreiro aqui no vídeo. Eu vou botar nessa parte de escalação dinâmica. Talvez deixe em ultrawide a cutscene. Vamos ver se. Não. Então. Deixa para lá. Eu vou tentar depois. Em off. Tentar colocar em ultrawide a cutscene. Se der. Se não der. Também não vai. Não dá problema nenhum no jogo. Não pode. O jogo não está em ultrawide. Aí me quebra. E aí com o jogo. perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jeddah. Não entregar esse traidor pode resultar em uma acusação de sedição. Entregue-se. Com todos os presentes, sofrerão uma execução sumária. Eu acho que está na hora de alguém falar. Eu... eu trabalho nesse monte há muito tempo. Bem antes da guerra. Consertando e reformando naves. O melhor da galáxia. E aí então chegou o Império. E engenheiros... viraram sucateiros. Operários... passaram a ser explorados. Mas a gente sabe a verdade. Só temos... muito medo de dizer... Para o Império. A gente é dispensável. Sim. Vocês são. Caramba. Não! Olha só. Um sabre de luz. Encontrei o Jedi. O que foi isso? Verificando o distúrbio. Agora o pau vai comer. O sabre vai cantar. Parado. Não se mexe. Como chegou aqui? Calma aí. Tem um clandestino. Mas você não precisa reportar isso. Ataque. Silêncio. Toma. Caraca, meu irmão. Como é bom ver de volta esse sabre aí. Que isso, velho. Vamos embora. O circunstino é onde eu vou, irmão. Tanta emoção. Ouviu nas comunicações? Com o Jedi? Fica alerta. Ele não vai botar aqui. Ele vai manter para bloquear os disparos. É um traidor. Atira nele. Consegue acertar? Alguém mais vem para cá. Voltado confirmado. Atira para matar. Eu sou o único que sobrou. Olha que legal, mano. Ele bota o pé em cima do cara morto ali, ó. Calma. Ainda vou ficar bom nisso. Fechei a porta de carga. Beleza. Já estou me acostumando com apertar R3 para poder abrir as coisas, então, beleza. E aí? Tá bom, e aí? Eu pulo? Por que? Não sobe. Ah, não. Tá. Vamos lá. Uma saída. Calma. Só não me habituei a apertar LT na hora de segurar alguma coisa. Eu escolhi descansar. É assim que eu me preparo. É assim que se prepara para morrer. Trave... Descansa quando morrer, Stormtro. Trave alvo. Beleza. Nossa senhora. Ele me mantém por aqui. A maioria dos ataques inimigos. Eu vou te derrubar. Eu vou me acostumar ainda, galera. Mas é assim... Que isso, mano? Eu não vou perder. Eu não consigo acertar. Beleza. Antes de ele me atacar, eu aperto o LB e eu consigo fazer aí um contra-ataque, né? Meio que isso. Caraca, use lentidão ali. Use a força com o RB. Que nem aquela hora eu usei lá para poder ajudar o cara. Use a força em objetos com o contorno azul. Entendi. Vai, louco! Vem aqui. Reachei, vazou. Quase. Ficando bom. Agora eu comecei a acertar. Se o fugitivo vier por aqui, eu vou estar... Vai agora. Segue, segue. Segue, segue. Tem uma mistura de Tomb Raider com Devil Mark Cry. Com um pouco de... Não deixa o Bartola brabo não. Não deixa o Bartola brabo não. Eu vou zerar no Bart também. Para o trem. Eu jogo para a gente zerar várias vezes, hein? Vou jogar bem... Apreciando. Não quero cobertura. Tenho que me mover entre os tiros. Agora. Vai, 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 vai. Rápido. Caramba, mano. Atiraram no engaço. Tenho que descer. Esse borrão de movimento que eu ativei, ele me deu muito bem, né? Olha que legal ficou. Não, 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 não. Olha isso, molecada. Ela tem que subir, né? Não. Opa! Isso não é bom. Agora só dá para subir. Esqueço do Alite, cara. Não, não. Está se acostumando ainda para a jogabilidade, mas não é uma jogabilidade muito difícil, não. A gente vem ajudar. Quem é você? Tem tempo. Não para. Vamos te pegar assim que der. A gente vem ajudar. A gente vem ajudar. A gente vem ajudar. Com certeza virou uma série, né? Não vai virar uma série para o canal, né? Mais uma resposta para o Bartola, né? Tem a série do COD, a da Master League, agora a Star Wars. Mas vale a pena. Como eu falei nisso no jogo, a jogabilidade é muito na mão. Não tenho tanta dificuldade assim de jogabilidade. É muito boa. Ainda não consegui pegar o timing dos dois. Morri. Não está no fácil, então já percebi que em dois ou três de golpezinhos já morre. Tem que ficar ligado no bloqueio, na defesa. Não sei se tem uma árvore de skill, mas é um personagem que está no início ainda. Então, quem não mata todo mundo assim rápido não vai dar. Inclusive, vou apertar Start aqui. Aqui, ó, Sabe de Luz. Ataque básico sobre Sabe de Luz do Cal. Dado para o seu antigo mestre. Jorá, Tapau. X. E aqui tem a lentidão. Então, vem aqui. Não sei se é uma árvore de skill, mas é o que ele tem no momento. E aqui estão as configurações. Então, já tem que ficar ligado que isso aqui deve crescer por tempo. Ele foi atingido. Voltando. Precisamos ter cuidado com ele. Não seja atingido. Não seja atingido. Olha, atingiram. Vê que a minha barra fica no canto de esferro esquerdo de energia. E tiraram bastante da minha energia. Eu posso usar força para parar o tempo. Ou o pau... Ai, caramba. Isso aí não dá para fazer. No bem, no bem, no bem. Eu posso usar força para poder tentar dar um stop no tempo. Não sei se é uma árvore de skill. Não sei se é uma árvore de skill. Eu ia até fazer, mas agora não deu. Não sei se o que aconteceu. Os caras me meteram no pé. Melhor ainda. Vamos continuar. E agora? Quando eu despedi para o direito, apareceu ali uma barra de carregamento. Eu acho que é o save. O trem parou. O famoso auto-saving. Muita tensão na hora de se movimentar, porque ele é muito na mão, movimentação, ao mesmo tempo. eu posso ficar caindo no da superfície se eu não ficar ligado a droga isso não pode ser bom o arca pula o pula vai 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 caramba caramba eu tô controlando pule agora pula 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 devore caraca valeu vulgozinho é o poder em algum lugar eu reconheço essa base talvez você tenha tido treinamento quem foi seu mestre padawan alguém que eu matei talvez qual jedi deu sua vida para que você pudesse viver tá de brincadeira né a segunda irmã eita meu irmão porrada nela manda invadidos os ataques né com o b já tô ligado já não testa minha paciência evado ataque não 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 calma galera não lagou não a galera só que tá me dando aqui um pausou a tela para me explicar que eu tenho que apertar o b beleza já marquei ela aqui com r3 ó eu consigo marcar a loja do zelda tecma cry dark souls enfim muito bem muito bem você não vai escapar do próximo e se a gente pausar toma-se rápida demais para você e aí legal logo no início já uma batalha de sabres cuidado para não perder em eu sou competitivo já não sou eu não galera já é quezinho agora sou eu aperta 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 vai 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 soque a bordo capuchão essa parte eu vi no trailer essa parte eu vi no trailer do jogo e aí ela é sinistra hein vai a trabalho tá legal desliga essa coisa e senta aí relaxa moleque valeu pela ajuda mas quem são vocês meu nome é série 1 e esse é meu capitão gris dritos e aí beleza amantes e a minha nave mas é melhor você prestar atenção nessa moça aqui então quem é você cal castes mas quem era aquela lá uma inquisidora imperial ela usa força para caçar jedi sobreviventes e agora que sabe quem é você ela não vai parar até conseguir destruir você como você sabe tanto e porque me ajudou rastreamos comunicações imperiais ouvimos que os inquisidores iam pra braca e decidimos agir ah é qual é a recompensa pelo jedi hoje em dia isso é jeito de agradecer eu entendo você sobreviveu tanto tempo sozinho que não consegue confiar em ninguém e foi isso que te manteve vivo mas isso é muito maior do que apenas sobreviver tipo o que? tipo conseguir reerguer a ordem jedi vocês dois e tem mais alguém? ah tá menosprezando a gente o conselho jedi eles se foram então sou tudo que tem capitão defina o curso para gogan tá tá enquanto isso tente descansar vai é seguro por hora vamos ver o que vai rolar agora você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino cal cuidado você tava falando dormindo doidão bom aqui já tá com dentro da nave bom galera eu vou me despedir de vocês né eu acho que pra começar tá muito bom que jogo fantástico todos os detalhes né são sensacionais principalmente a parte gráfica e a parte de trilha sonora trilha sonora a gente não tem como esperar menos de uma franquia como é o Star Wars a parte de jogabilidade do jogo realmente é um jogador um jogo que já chegou praticamente em 2020 né quase isso né um jogo que não não podemos aceitar mais jogos com jogabilidade ruim né esse jogo tem uma jogabilidade a princípio ótima porque é o que tem que ser a parte gráfica surpreende um pouco mas quem vem jogando aí quem jogou pelo menos no PC né ou até nos consoles em 4K mas principalmente no Ultra o Battlefront 2 e o 1 e o 2 principalmente o 2 sabe que a EA não tá de brincadeira quando é fazer qualidade gráfica em jogos principalmente na série de Star Wars que é onde a EA hoje trabalha né com esse motor novo gráfico Frostbite então só espero aí uma história o que que a gente espera uma história fantástica porque eu acho que tudo a gente já sabe que vai ser animal agora que tá tudo no roteiro a gente tá botando tudo na mão do roteiro pra se surpreender até então pra mim tá sido fantástico tem elementos de muita ação tem sentimento né meu amigo dele morreu o personagem principal parece ser bem carismático né então isso é muito bom né que às vezes o jogo é bom mas o personagem não é carismático aí não fica tão legal então vamos esperar aí eu vou trazer o próximo vídeo com certeza de Star Wars aí pra vocês valeu demais aí pelos primeiros primeiros minutos primeira hora de Star Wars quem gostou daquela curtida aquela comentada compartilha se for possível se não for inscrito chega mais até a próxima e eu fui tchau 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 Agora vai, valeu galera, fui